Nardone volta a negar que matou Isabela. Uma parte de mim morreu. O Alexandre Nardone foi condenado a 30 anos de prisão pela morte da filha Isabela Nardone. Você conhece, claro, essa história. Até você que é mais novo deve já ter ouvido falar dessa história, que é uma das mais trágicas das histórias dos crimes que aconteceram aqui no país. Ele foi submetido a um novo exame criminológico e voltou a negar que tenha matado a filha. Ele, inclusive, disse que vai buscar o esclarecimento dos fatos enquanto houver vida. Isabela Nardone, só para dar a contextualização, caso eu tenha falado aí, que todo mundo sabe, mas você não saiba, a Isabela Nardone foi agredida e jogada da janela do sexto andar de um prédio na Zona Norte de São Paulo em 2008. O Alexandre Nardone está preso há 16 anos e ele nunca admitiu que foi o autor do crime. Nunca admitiu nesses 16 anos em que ele está preso. Essa negativa dele mais recente, ele já negou várias vezes que não foi o autor do crime, aconteceu durante a avaliação de equipe multidisciplinar da Secretaria de Administração Penitenciária, a SAP, SAP, e foi obtida pela nossa equipe de São Paulo, aqui do Metrópolis. Mesmo ele insistindo de que não cometeu o crime, o relatório da SAP recomenda em consenso a ida de Nardone para o regime aberto. Segundo a avaliação, o detento é lúcido, cooperativo, globalmente orientado, vem cumprindo as normas institucionais sem intercorrências e não haveria contraindicação psiquiátrica nesse momento para a progressão penal. Então está aí a informação, tem mais informações na matéria, entra lá, o pessoal de São Paulo traz aí essas informações importantes sobre esse caso que assombra a história criminal do país há anos. que assombra a história criminal do país.